Essa é uma história de amargar, conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela quer, o pai dela dá desde casa em Ubatuba, Pleno Guarujá, Uau Que festa, olho pra ela, ela sorri pra mim, secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado, telefone celular, eu só tenho uma magrela e um AP no BNH Eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar O pai dela riu de mim, porque o meu carro é popular, nunca me deu uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra mim, é filha não, quem é teu pai, quem é você, o que você faz, vou investigar você Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim, me secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado, telefone celular, eu só tenho uma magrela e um AP no BNH Eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, 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 eu Eu falo, eu falo, tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me perdurar Come on!